Olá! Se você é uma daquelas pessoas que acha que sono é perda de tempo, esse vídeo é para você. Fica muito ligado nesse vídeo, porque eu vou explicar a importância que o sono tem para ativar o nosso processo de emagrecimento e, é óbvio, para toda a nossa saúde. O sono e o momento do sono e a qualidade do sono são fundamentais, são imprescindíveis para você emagrecer. Deu para entender? Excesso de atividade física, alimentação, jejum exagerado, sem sono, só vão lhe fazer mal. Então, ponto. No momento do sono, a gente libera todos os hormônios nas maiores concentrações que vão ajudar a gente a queimar gordura. A gente libera melatonina, a gente libera hormônio do crescimento, a gente libera testosterona, libera DHEA, de hidroependosterona, a maioria dos hormônios anabólicos que vão ajudar o nosso corpo a otimizar a produção de proteína e diminuir a produção de gordura e retirar a gordura armazenada, principalmente. E nesse momento, se você tiver um sono altamente de qualidade reparador, você diminui os níveis de cortisol e os níveis de insulina ao máximo. Então, você tem todo o organismo preparado para utilizar aquela gordura armazenada durante o sono, durante o relaxamento, que é coisa melhor que isso. Você só tem que deixar o seu corpo apto para isso. Quando eu falo muito até em comer saladas, e eu sou contra algumas dietas que falam que a gente não deve comer, e só deve comer dieta proteica, só deve comer gordura, etc., e deixa o seu corpo sem alguns minerais e vitaminas importantes para o processo de reparação do corpo, isso não é bom. Por isso que eu falo, na alimentação saudável, no processo de emagrecimento, a gente tem que ter ingestas de alimentos com baixo índice glicêmico e alto índice nutricional. Por isso até que eu falo que as frutas nesse momento não podem ser utilizadas. Mas os vegetais sim. Por exemplo, uma das maiores fontes de magnésio e potássio, que são dois minerais fundamentais para você conseguir dormir bem, o magnésio e potássio tem um papel fundamental na ativação do nosso sistema nervoso parasimpático, que nos dá relaxamento, na produção desses hormônios que eu falei, e na qualidade do sono. Então, magnésio e potássio é fundamental, você não precisa suplementar, basta você fazer uma alimentação rica em verdes, os vegetais têm esses minerais em uma concentração suficiente, principalmente se forem os orgânicos, é óbvio, os orgânicos naturais. Então, para melhorar a qualidade do sono, que é fundamental para a gente perder peso, como eu tenho falado, você tem que ter atenção a todos aqueles critérios. Por exemplo, não dormir muito tarde, a nossa melhor hora para dormir é por volta de 10 horas da noite, porque dessa forma os seus hormônios vão todos fazer o pico no horário que eles devem fazer. Se você for dormir às 2, 3 horas da manhã, o seu corpo vai deixar de fazer a produção hormonal como deveria. Você não deve assistir noticiário, notícias ruins, pensamentos ruins na hora de dormir, isso vai interferir com a qualidade do seu sono, procurar estar tranquilo, estar feliz, estar relaxado para ir para a cama. Cuidado com aparelhos eletromagnéticos no local do quarto onde você vai dormir, porque isso interfere com a qualidade do nosso sono, telemóveis ligados do lado da nossa cabeça, você ter transformadores e equipamentos elétricos muito próximos de você na cama, interfere com a qualidade do seu sono. Não comer muito à noite, porque isso vai interferir com a produção hormonal, vai interferir com a produção de melatonina. Dormir no quarto escuro, porque a pineal, que é a glândula que produz a melatonina, se você ver luz, ela não faz a produção da melatonina, então vai interferir na qualidade do seu sono. Aí tem muita gente que vai, toma um ansiolítico e dorme com o quarto aceso. Acha que está dormindo, mas na verdade está sedado, entendeu? Eu estou falando em qualidade do sono, aquele sono que a gente chama de reparador. O nome reparador, inclusive, é porque nesse momento você faz reparação do corpo. E são esses hormônios que eu falei, que são os hormônios anabólicos, hormônio do crescimento, melatonina, o DHEA, que são hormônios reparadores do nosso corpo. Por isso daí vem o nome sono reparador. Mas nesse vídeo eu quero atentar que não é só a reparação que a gente faz durante o sono. A gente, no momento de dormir, está queimando gordura do nosso corpo, tá bem? Por isso é importante o sono de qualidade. Então é isso, tá bem? Eu queria deixar atento nesse vídeo, que sono não é perda de tempo, sono é importante para a nossa perda de peso, sono é importante para a nossa saúde, sono nos faz muito bem. Não é à toa que a natureza colocou um terço da nossa vida, a gente tem que passar dormindo. É nossa oficina mecânica que faz o nosso corpo se reparar todo, e nós somos uma máquina de reparação, então atenção para essas dicas, tá bem? Depois, se vocês quiserem, eu posso dizer outras dicas para melhorar a qualidade do sono. Essas foram as que eu lembrei agora, mas fica a ideia, tá bem? Beijinho e até o próximo vídeo. E aí